Duas delas tipo a Barbie Na minha cama vira um Barbie Apago o Manu que sabe Sem colete eu não devo nada Muita sorte eu fumei o trevo Enxergando em alto relevo Algumas ligações, armas silenciadas É o que começa! 30 segundos PMC Vem gerar com a mão boa O que é batalha boa vindo o quê? Vindo o quê? Só puxou o grito Puxa Eu faço rap Eu amo rap Eu quero ver mais esse cara Na levada do fulbep Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver mais esse cara Na levada do fulbep Gol! 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 E na levada do fulbep esse cara já te mata Minha rima é abstrata Por isso cê tá à doa Sua rima me enjoa Vem se jogar em um saco todo de confete Me manda uma rima boa Porque cê tá à doa A jota não é boa Eu sinto muito a pena de rimar com a sua pessoa Por isso que cê fica pianinho Eu nem causo esforço pra matar Porque ele se mata sozinho Tenta fazer um verso ou até um suporte Tenta mandar uma rima Tenta não ser nem se forte Mas toque esse cara no teu argumento Porque ele paga de forte por fora Mas é um frago por dentro E aí Pra aí deixar o irmão Go! 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 Aê Você é um arrombado Por isso vai tomar a resposta meu aliado Aê Ele não rima nem se jogar um confete Eu não sou movido por um saco de papel picado Então, pela questão Cê pensa direito Mano, cê tá ligado Olha o seu defeito O a jota Ele é fraco por dentro E agora Pior é o yongi Fraco por dentro e por fora Aê 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 Cê apanha Cê chora Cê sabe tá na hora de ir embora Não adianta Eu vou virar a sua página Porque quando eu rimo O seu olho enche de lágrimas Será que é culpa? Será que é falta de conduta? Eu te bato na cara E nunca peço desculpa Você não arruma nada Chaco de rima De tudo de levada Aê 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 Vamo que vamos então Eu mesmo particularmente não deixava . nur Aê Eu não deixava Vem para que xingou a mãe Eu vou Bool Bool Venha com a camisa e com oi Ill se naim o titã e o putz de vil Vai simcar no trio Vai simcar no trio Ô ô ô ôm Mu quasar장이 Muito sempre quer roncar Sabe por que cê passa sufoco, não arruma nada cê tá louco Porque eu só venho pra fazer rima, você tenta se provar pros outros Eu tô cagando, pra você e pra sua opinião Pra mim cê é humano, igual todo mundo, pra mim você é mais um jão Cê não tem bosta no cu pra cagar e quer pagar de vida louca Então hoje eu vou te enterrar, sabe com as merda que sai dessa boca Porque pra mim você é realmente um cocô caído na calçada ali Jogado esquecido, tá ligado? Eu piso em cima porque pra mim você é um fodido Eu tento só ser bom, você tenta se parecer comigo Mata ele, mata ele, mata ele Vai vendo mano que eu te bato porque pra mim você é um garoto Eu preciso provar, nada pra ninguém, não preciso provar Onde eu pude conquistar, os passos que eu fui caminhar E sem maldade mano, pra mim você é um cara muito deteriorado Por isso que hoje você vai tomar surra no atendizado Eu não quero dormir no barulho, dorme no meu que se acorda assustado Agora eu mando uma rima rara Ele tinha falado até no outro round que ia bater na minha cara Isso não é atitude rara, da maldade eu já peguei a malícia Só tá faltando uma farda pro AJ se dizer que é polícia Venceram a cara de maloqueiro, sem maldade mano, você não foi verdadeiro Quer puxar então eu vou te surrar no terceiro Venceram, 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 venceram Desceram, venceram, 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 venceram Desceram a gente tá na casa Quem começa é o Junto A Jota começa, 4-2-2-2, certo maloqueiro? Tudo funcionou Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, levanta a mão aí, batalhadares Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem Vem Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ser, quero ser Sangue Cinho que vai escorrer Sangue Mata ele cara, ele Mata ele cara, ele Se ele é lenda e se ele éオPS Se ele é o cara Pum 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 Petrasiada Do nada sem o escutar ele falar Que o AJ só faltou O policea parado encostado Não dá pra entender E onde quem tá querendo me forjar aqui é você Em nenhum momento eu disse que eu ia te prender Se você não é um sujeito homem eu vou te bater Mas não é porque você tá com a maconha ou pela cor É porque você é um bosta, então me faça o pador Sei maldade, mana, que eu sou MC, o bosta É você tá se pagando, faz favor, vaza daqui Por isso que cê toma um pau Sei que é agressão física, eu tô afiado na lírica É só agressão verbal Só pra sua mente você sentir uma nocauteada Eu não quero te forjar porque cê é um menininho Com as suas falsas palavras você se forja sozinho Que agressão verbal, sei do que cê tá falando E eu não tô dando moral, sabe por que eu não vou escutar Conselhos de um fudido que não aprendeu e quer falar no meu ouvido Eu falo mesmo porque agora eu posso, eu rito, exalto Falo que o mundo é nosso, você não dá moral Olha só minha ideia, eu não quero escutar sua opinião Só é da plateia Então todo mundo pode falar que o Yonggi quer escutar Sabe por que você não é real quando é cristaleiro Porque cê é forjado por opinião de terceiro Você que é o real, mas você é o meu freguês É tão real no cristal e como uma nota de três E eu te acusento, cê posso igual nota de três Eu valho mais de duzentos Cê quer valer mais de duzentos, mas nem tudo é dinheiro Eu sou igual só de três, o real que é brasileiro Não são três reais, não são uma nota Três moedas, aquelas que fazem um bolso de a um e fazem queda Mas só que acho que você já tá de pose Não se nomeia juntas, mas tá se vendendo por doze Eu tenho disciplina, meu freestyle é valioso Mais do que uma própria livre extermina O que é o Fizy Hopi? O que é o Fizy Hopi? O que é o Fizy Hopi? O clássico da Batalha dos Loucos posso falar porque eu tava lá Eu era o maior campeão aí nos dois do passado Eu acho que eu parei Para de quem gostou das imas de AJ Para de quem gostou das imas de Ongui E para a próxima fase E para o Projota Liberal Se nenhuma forma Eu nasci pra ser artista Encher Camaro de pista de estádio Puta me tirava no ensino médio Quer nome na lista porque ouve no rádio Enjadi다고